Música Usina Risoleta Neves está fora do mecanismo de realocação de energia gerenciado pela ANEEL. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu o pedido da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para suspender liminar do TRF1 e retirar a usina hidrelétrica Risoleta Neves do mecanismo de realocação de energia. Sistema criado para minimizar os riscos de escassez de chuvas para atividade de geração de energia. A usina está inoperante pelos danos causados com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Na decisão unânime, o colegiado acompanhou o voto do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, pela revisão de uma decisão anterior que havia indeferido o pedido da ANEEL de suspensão da liminar. Para o ministro, a decisão judicial que afastou a determinação da agência de suspender a usina causaria distorção do quadro regulatório, traria prejuízo econômico aos consumidores e beneficiaria indiretamente a companhia Vale, mesma empresa causadora dos danos ambientais. O ministro Humberto Martins apontou que a usina Risoleta Neves vem recebendo valores de compensação financeira sem gerar energia há mais de cinco anos. A ANEEL indicou prejuízo com a permanência da usina no sistema de mais de 420 milhões de reais para as outras usinas que compõem o sistema. Cerca de 30% desse prejuízo foi repassado aos consumidores cativos de energia elétrica. No julgamento, o ministro também ressaltou que a Samarco, responsável direta pelo desastre ambiental, tem como acionista a Vale, que também controla o consórcio Candonga, o que faz com que todo o prejuízo econômico suportado pelos consumidores resulte em benefício para a empresa causadora da tragédia ambiental.